Vocês sabem que a suíte está comemorando mais um ano de vida, aniversário, e esse momento é muito importante. E para nós entendermos essa importância, olha que interessante, a gente importou direto da Espanha a Fabiana, que é a nossa importadora, a nossa distribuidora, a nossa irmã, a nossa família que atende o mercado europeu. Ela está aqui no Brasil, aqui na nossa fábrica dos sonhos, e que é um imenso prazer ter ela aqui conosco. E ela vai falar um pouco sobre a trajetória dela junto com a suíte, sobre o amor dela junto à companhia, e como ela fez junto à marca toda a Espanha, ou melhor, toda a Europa, se apaixonar pela suíte professional. Bom, família, boa tarde. São 13 anos de suíte e também 13 anos da minha nova vida. Levamos 13 anos transformando vidas. A suíte é o nosso maior veículo de tocar corações. Deus nos deu a graça de ter um produto espetacular, pessoas que estamos unidas em energia, em irmandade, e a coisa não podia ser diferente, não, Paulo? Quero agradecer muitíssimo, todo, do fundo do meu coração, a Paulo Cazaques, a Gerson, a Paulo Vargas, ao Cássio, a Adriana Piccolo, todos, todos que fazem parte dessa grande família. Somos a energia transformadora. Não vendemos produtos, transformamos vidas. Graças, até sempre. Boa tarde, boa tarde, família Sweethead. Então, paramitamos, vamos para a parte de produção. Aí lá a gente vai ver reator, lá a gente vai conseguir visualizar todo o processo de produção e até mesmo ver um pouco da qualidade, como é que a gente faz o tratamento de água e como essa água volta para o meio ambiente muito melhor do que a gente chegou. Ai, que emoção! Que emoção! Fora cromoterapia. Rodrigo, não me saque no vídeo de Tuquinha, hein? E mirar na sala de cromoterapia. Todos os produtos recebem luz antes de serem envasados. Eles põem energia quântica, não, Paulo? Essa é a parte de produção, já. Três linhas de produção. Dione, estamos usando esse U.S. Sabe que esse é um dos produtos que mais vendemos, não? Mirar que emociono. Olá, chicas! Olá, chicas! Aqui é o laboratório. Aqui é o produto de qualidade da água. Sai de milhares de mulheres. Você faz alguma delas mais felizes que o marido delas. Trabalhamos para isso. Fica com Deus. Se você reparar, está vendo essas canaletas aqui no chão? Sim. Essas canaletas, na hora que faz toda a limpeza, e aí passa por filtros e tratamentos para ela já vir deonizada. E aí, depois de fazer todo o processo com a lavagem, ela passa por um filtro aqui e vai para o meio ambiente com uma qualidade maior. Então, isso é melhor. E aí garante o selo lá do GMP, que é de boas práticas de fabricação. Pólos emocionantes, não? Gente! Buenas tardes! Que tal? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Que cabelo lindo! Tudo bem, menina? Tchau, tchau! Obrigado pela sua visita. Obrigado por tudo que você representa, por tudo que você é. Eu te amo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida sempre. Amém! Obrigado! Seja bem-vinda! Amém! Beijo, Espanha! Padrinho, você tem que ir lá um dia, de verdade!